Eu vou suar da mesma maneira que os outros suaram saindo, o Tite vai usar a mesma coerência, mas eu saí também vindo de dois grandes jogos, isso não foi citado por você, eu acho importante citar também, é importante valorizar os dois lados, porque lá no México e aqui contra o Cruz Azul também foram feitos grandes jogos, e o nosso time vem fazendo grandes jogos, independente de quem joga, o nosso time reserva entre asas, foi lá e ganhou da Ponte Preta, depois acabou trocando o time, a gente perdeu aqui, então o futebol tem essas variáveis aí, mas eu acredito que com o momento ele acaba sendo bom, agora a gente vai ter que manter, não adianta você só ser bom, você tem que, no momento de decisão, ele já te pede, você tem que ser decisivo para você vencer e passar, ser melhor do que o seu adversário, então a gente está preparado por isso e espera fazer um grande jogo lá, que primeiro de tudo é pensar na quarta-feira lá no Equador.